Olá, pessoal. A partir de hoje, todas as reuniões de secretariado do Governo de São Paulo são feitas virtualmente, online, através de serviços de som e imagem, utilizando os recursos tecnológicos. Ao meu lado, o vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia. Naquela tela que vocês estão vendo lá ao fundo, todos os secretários e secretárias do Governo de São Paulo e os dirigentes das principais estatais também online conosco. O horário é o mesmo, das 8 horas da manhã até o meio-dia, com pauta, com a programação. Obviamente que a prioridade do nosso governo, nesse momento, é coronavírus, as ações de saúde, de prevenção, de atenção para salvar vidas e também a economia, aquilo que precisamos fazer para preservar empregos, preservar renda e garantir que as pessoas, apesar das circunstâncias das quarentenas, possam ter minimamente a sua renda assegurada. E todas as demais atividades do governo seguem normalmente. O governo não pode parar, não pode ficar paralisado nas suas obras, nas suas iniciativas, apenas redobrando cuidados para que tudo seja feito dentro das normas sanitárias e seguindo as orientações daqueles que fazem parte do Comitê Executivo de Saúde. Portanto, São Paulo já está digital, preservando as atividades do governo, servindo como exemplo para outras áreas de governo e servindo também para demonstrar que nós aqui seguimos ativos, como é a nossa obrigação.